Quer comprar Pokémon, Shines, HDs, Shines, Stones e até fazer troca entre mundos, mas sempre fica com medo de ser roubado? Eu tenho a solução! Entre em contato pelo link e deixar na descrição, via WhatsApp ou em game. Alex e Paulo tem o selo de qualidade, patão. Bora pro vídeo! Oi, galera! Ninguém tá me dando um podcast. Meu Deus, não é uma anencefa. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer enfiar o... Ih, salve, salve, galera. E salve, salve, clãs. Sejam todos super bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, ó, velho. Mais um vídeo aqui no Watch Pokémon. Cara, hoje a gente tá aqui pra fazer uma parada que já faz muito tempo que eu tô querendo fazer, que é testar essas duas belezinhas aqui, que pra quem não tá ligado, eles têm exatamente a mesma descrição, mano. Saca só. Quando eu dou look aqui nas Repeat Ball, ó, saca só na descrição. Funciona melhor em Pokémon Selvagem quando o mesmo Pokémon está no seu time. Rodalook agora na Fringe. Você viu que a... o status dela não mudou em nada. A descrição dela ficou exatamente igual, não mudou nem sequer uma letra, mano. Então a frase ficou exatamente igual. E eu fico me perguntando, cara, qual será a mais forte? Será que elas têm, sei lá, a mesma porcentagem de Cat, né, mano? Porque é meio estranho isso vir pro jogo, se fosse exatamente a mesma porcentagem de Cat. E qual que é a diferença? O que nos levaria a usar a Repeat Ball? Tá certo que são meios diferentes de conseguir as Pokébolas, Porém, a funcionalidade delas é exatamente a mesma, pelo menos pela descrição, mano. E a nossa missão aqui é, então, fazermos esses testes e vamos ver qual vai ser o nosso resultado, tá, clã? Seguinte, como vão funcionar esses testes? A gente vai estar indo lá na Burned, velho, e vamos estar capturando os Sheldon, certo? Por que lá? Sheldon, ele é um Pokémon fácil de capturar, então a gente não vai sofrer muito. E além disso, não vai ter aquela questão, tipo, claro que sempre envolve sorte, sempre vai envolver sorte. Só que como a gente tá usando num Pokémon que ele é mais fácil de capturar, porque é o primeiro da linha evolutiva, a sorte, ela fica um pouco menos ativa nessas situações. Vamos dar um exemplo, peraí. Digamos que a gente fosse capturar os Drapin. O Drapin, por si só, ele já é um Pokémon difícil de capturar. Difícil, claro, ele é mais difícil que o Sheldon. Então a questão sorte, ela se aplica mais vezes do que se a gente fosse capturar um Pokémon Noob, que a própria força da Pokébola seria mais visível, dá pra se dizer assim, clã. Mas enfim, chega de papo. Primeiro eu vou ter que ir lá catar um Sheldon, porque eu não tenho nenhum, né? E pra quem não tá ligado, tem que ter o mesmo Pokémon que você tá jogando Pokébola no seu time. Não precisa estar pra fora da Pokébola, somente no seu time. Então, primeiramente, eu vou ir atrás do Sheldon aqui, mano. Bom, nós chegamos já na Burned, certo? E a gente vai começar, então, o nosso teste com a Friend Ball, tá? Já coloquei ela aqui na minha Hotkey. E, mano, vale sempre ressaltar, lógico que a sorte conta muito nesses momentos. É lógico que a gente tem uma porcentagem gigantesca de probabilidades diferentes. Porém, a gente testa com o que a gente pode e com o que a gente tem. Lógico que eu posso vir aqui agora e com esse teste a Friend ser melhor. Eu posso vir amanhã, o teste com a Free Repeat ser melhor. Por isso que a gente vai fazer algumas porcentagens e várias margens de erro. Vamos tentar fazer uma parada legal aqui, tá? Vamos começar, então. Tô com o Sheldon no meu time. Lembrando que é só estar no time. Não precisa tirar ele da Pokébola. Saca só, vou tacar a primeira Friend. Tô, deu mais chance. Então, tá funcionando, certo, clã? Partiu. Continuar aqui, então. Vou dar continuidade aqui, então. E quando finalizarmos essas 100 Friend Balls aqui, eu volto pra trocar ideia com vocês. Certo? Partiu. Bom, clã, chegamos na última Friend que a gente vai usar aqui, velho. Cadê, 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 cadê? Deixa eu matar aqui o Sheldon. Sheldon. Não morra, Sheldon. Beleza, vamos tacar a Pokébola. Vamos ver se vem na última. Vamos ver se vem na última. Não veio, mas na última. Vou deixar eu botar esses bagulhos pra cá. Tá aqui, acabou a nossa 100. E saca só, então. Eu capturei alguns Pokémons normal com a Premier, mas não liguem, porque é só de Farm mesmo. As que estão na Friend é tudo Sheldon, tá, clã? Então a gente tem 25 de 30, tira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente capturou 19 Sheldon com a... com 100 Friend Ball, mano, certo? 19 Sheldon. Acho que poderia pegar um pouquinho mais ali, uns 25 pra ser excelente, mas em questão de ser bom, eu acho que tá legalzinho mesmo a porcentagem de capture da Friend Ball, pelo menos em relação a Sheldon, que é um Pokémon da primeira linha evolutiva dele, né? Partiu agora começar os captures com a Repeat Ball, vou até pôr ela aqui no meu... no meu... no meu... na minha Hotkey, e vamos ver, vamos testar ela e falar pra vocês que é a primeira vez que eu tô testando ela, porque eu não cheguei a jogar com ela, como é que eu posso dizer assim, no dia a dia. Então vamos começar os testes com ela. Deu mais chance, então tá funcionando, e já capturamos o primeiro. Enfim, vou dar continuidade aqui então, e quando terminar em 100 eu volto a trocar uma ideia com vocês, certo? Partiu. Bom, rapaziada, chegamos na última Pokébola, aqui na última Repeat, tá? Vamos tacar ele aqui, vamos ver se vem nessa última... Negativo, mano, não veio. Então vamos sair e vamos ver o nosso resultado, porque a bagcating tá lotada, tá estourando já. Bom, tamo aqui no CP, então, vamos curar, vamos ver aqui o nosso results, tá, Clã? Bom, Clã, fiz os cálculos aqui, e nós tivemos 24 Sheldons na Repeat Ball, e tivemos 19 Sheldons na Friend Ball, então nesse nosso primeiro teste nós tivemos aí a Repeat sendo muito mais... muito não, né? Porque de 24 pra 19 é de 5, mas já é uma diferença notável, né? Pra mim o Capture da Repeat foi muito bom, muito bom mesmo, e o da Friend foi bom, na minha opinião, né, Clã, mas a Repeat foi melhor, mas a gente vê uma semelhança de Capture entre as duas, né? Porque a gente tem uma margem... a gente sempre... coloca aí uma margenzinha de erro de 3 a 4 Pokémon, então a gente tem a Repeat capturando mais que a Friend nesse nosso teste, Clã, eu vi alguns players comentando que entre a Friend e a Repeat eles preferiam a Friend, mas... porém nesse nosso teste nós tivemos um resultado contrário desses... como é que podemos dizer? Foi um resultado contrário da opinião dos outros jogadores, né? Dá pra se dizer assim, o que que eu quero fazer, mano? Eu quero fazer um segundo teste, novamente, 100 de cada, nos Sheldon ainda, e eu quero ver se nesse nosso segundo teste a Friend vai ser melhor que a Repeat, ou se a Repeat vai ainda assim ser melhor que a Friend. Se a Repeat sair melhor novamente contra a Friend, a gente já pode tomar aí, quem sabe, uma noção de que a Repeat pode ser um pouco melhor, ou parelho à Friend, certo, Clã? E eu já volto pra gente dar continuidade, partiu! Bom, Clã, estamos terminando aqui então os Captures com a Repeat do segundo teste, ó, que estamos até mais um agora aqui, vamos ver o último aqui se vem também... Tá lá, também capturou, mano, então saca só aqui, ó, quantos Sheldon a gente conseguiu capturar, mano, 22 nesse nosso segundo teste com a Repeat Balma. Bom, Clã, então, comparado ao nosso outro teste, esse aqui foi um pouco menos, né? Em questão de Captures com a Repeat, a outra foi 24, esse aqui foi 22, só que a gente teve uma... uma margem bem parelha de Captures, né, cara? É um Capture bom, como eu disse antes. Eu não sei como que a Friend vai se sair agora, mas a Repeat, ela tá sim se saindo muito bem, cara. Eu acho que não tá de todo ruim, não. Vamos ver agora a Friend, como que ele vai se sair, vamos ver se vai ser melhor, vamos ver se vai ser pior. Clã, vale ressaltar que esses testes, eles estão sendo feitos em dias diferentes, tá? O primeiro teste eu fiz num dia e o segundo no outro. Por quê? Existem muitas teorias de que o nosso personagem, ele aprende a usar Pokéball. Eu vou deixar esse assunto pra um próximo vídeo, que eu quero falar com vocês sobre isso, mas enfim, é, então, são em dias diferentes, tá? Clã, quero deixar isso ressaltado. Vamos pro teste da Friend e no final a gente faz uma análise mais completa, partiu. Bom, galera, cheguei na última, na última da última Friend Ball aqui, vamos usar ela agora aqui, vamos ver se captura, vamos ver. Não capturou, beleza, valeu. Vamos pro CP, então, vamos dar uma olhada lá como é que ficou esse nosso farm da Friend, tá? Vamos ver aqui na Bag Cat, a gente tem aqui, deixa eu ver, aqui a gente tem 8. E aqui nós temos 14 no CP, certo, clã? Bom, né, clã? Vocês viram, então, que nos dois testes, no primeiro quanto no segundo, a Repeat foi melhor que a Friend e a gente poderia fazer muitos outros testes que poderiam ser diferentes, os resultados, pode ser que não, né? Mas em dois dos nossos testes, a Repeat foi melhor. Por que que eu resolvi fazer dois? O um teste só, ele não deduz muita coisa, né? Dois testes, a gente já tem uma noção. E como ambos os testes deu a Repeat, melhor a gente pode, de repente, ter uma noção de que a Repeat realmente é melhor que a Friend Balma. E, logicamente, não são pokebolas de farm, né, clã? Eu sempre tenho que detalhar bastante, assim, pra que vocês não entendam errado. É lógico que não são pokebolas pra farm. O povo usa, o povo usa. Eu uso muito level bal pra farm. É bom? É muito melhor que a Premier. Isso eu posso garantir pra vocês. Hoje, como eu tenho condição de ter acesso a Barry Bot, então eu faço meu farm com level bal. Então, porém, assim, acho que a ideia das pokebolas especiais era mais pra capturas específicos, né? Tacar num Order Leader, tacar num Zorua, tacar num Shiny, tacar num pokémon que você quer capturar rápido, saca? Tipo, ah, quero muito um Snorlax, vou lá usar algumas pokebolas especiais. Eu acho que poderia ser essa a ideia principal das pokebolas especiais. Porém, a gente, pra fazer um teste de qual capturar mais, tem que ser, porra, em vários pokémons, várias tentativas. E nas duas tentativas que a gente fez, no 2 a 6 a gente fez, a Repeat foi melhor que a Friend. A Friend nessa segunda tentativa aqui foi muito complicado, mano, porque ela pegou só 14 e a Repeat pegou 22, mano. Se a gente for botar na balança, é quase o dobro, né? Bom, com uma outra explicação pra vocês, cara, eu resolvi não fazer a edição de prints no vídeo pra ele não ficar tão extenso. Se eu não me engano, eu tinha feito um dos testes de pokebola, acho que no primeiro episódio e algumas pessoas comentaram que eu poderia estar forjando ou que eu não mostrava o Capture sendo feito. Pô, Clã, eu vou ser sincero com vocês, mano. Atualmente a gente tá na semana de vídeo todo dia, né? Então eu preciso de tempo pra fazer as coisas e eu não tô aqui pra enganar ninguém, eu não tô aqui pra forjar um resultado. Não faria sentido nenhum eu forjar um resultado mostrando uma pokebola melhor que a outra. A gente tá aqui pra fazer um trampo sério, de repente esses vídeos possam ajudar vocês, possam tirar dúvidas de vocês. E assim, eu não resolvi não tirar os prints pra economizar tempo pra que eu possa editar mais e mais vídeos pra postar aqui no canal. Então podem ficar tranquilos que esse foi o resultado certo, tá, Clã? Não forjei nada. Podem ficar bem tranquilos, tá, mano? Mas o vídeo de hoje foi isso aí, Clã, de coração mesmo. Espero que vocês tenham curtido, velho. Não esquece de deixar o like, o like apoia muito o trampo, Clã, vocês estão ligados. E se você não for inscrito ainda, já se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante, mano. Contato do Alex aí embaixo pra comprar um pokémonzinho por dinheiro, um HD por dinheiro, fazer uma troca entre o mundo, tá aí o contato, pode ir que é de confiança. Discord do canal, Face do canal, tá tudo aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço a todos e até a próxima.